E aí rapaz, é daqui a assistir o Aftermath e estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um Conselhos Lúdicos pra vocês. Mas antes vamos àquele recado rápido. Ainda tá rolando a votação do Prêmio Ludopedia. Na descrição do vídeo tem o link, você clica, aparece a logo do Aftermath e clica no joinha do lado. É fundamental a sua ajuda pra gente poder ficar entre os 5 maiores canais de criação de conteúdo de mídia audiovisual. E também tá rolando o nosso financiamento recorrente via PicPay. O link tá na descrição, clica lá, vão ter 3 planos pra você poder ajudar financeiramente o Aftermath. Todo mês vai ter um jogo bacanudo, sorteado exclusivamente entre os apoiadores do NiverCumpad e Brother. Então corre no link, clica lá e dá aquela moral pro canal. E se você quiser uma camiseta, uma caneca ou um porta-dados bacanudo, vai no site da turnos.com.br que é a apoiadora do canal que tem um monte de material bacana relacionado aos jogos de tabuleiro. Chegue de papo e vamos pras perguntas de hoje. Fabrício, Newton ou Mombasa? Eu fico com Mombasa. Porque ele é um jogo que você tem que diversificar as ações que você vai fazer. O modo de selecionar as ações no Mombasa já te força a ter essa diversificação. E sem contar que a pontuação você não pode focar numa companhia só. Tem que tentar espalhar o máximo pra ficar no meio de cada uma delas. Então isso te cobra um pouco mais de atenção no jogo. Tem alguma dica pra explicar regras? Eu já falei isso num vídeo anterior, mas vamos falar de novo aqui. O negócio é o seguinte. Se você for jogar jogos leves com pessoas que não são tão gamers, pô, a explicação da regra é simples, pô. Um tick to hide, um sabotear, é bem tranquilo de explicar. Agora, se você tem um grupo regular que vai jogar mais vezes, vai jogar jogos mais pesadinhos, divide essa função. Manda um pdf das regras, manda um link de um vídeo sobre o jogo, pra galera já chegar na jogatina ciente do que vai rolar. Isso facilita absurdamente a explicar as regras. Trilha sonora para euros, ajuda ou atrapalha? Quer ouvir música, vai ouvir música. Quer jogar, vai jogar. É óbvio que no meio da jogatina pode rolar aquela música baixinha, só pra descontrair o ambiente. Tem muitas luderias que rolam esse sonzinho. Mas na boa, eu não acho maneiro pegar um jogo pesado, que todo mundo tem que ficar pensando e colocar a trilha sonora no fundo, não, cara. Eu não curto essa parada. Com o avanço da tecnologia, os board games deixarão de existir? Qual é a sua opinião? Cara, os board games estão voltando justamente por causa do avanço da tecnologia. Todo mundo encheu o saco da vida online. E os jogos de tabuleiro é uma forma de você fazer uma vida offline. Então por isso que eles bombaram. Ninguém estava mais afim de ficar jogando jogos online e tal. Queria ter um contato pessoal. E os jogos de tabuleiro voltaram por causa disso. Então deixar de existir é um termo muito forte. Pelo contrário. Quanto mais online existir, mais o offline vai ser valorizado. Como deixar o Magic Maze mais fácil? Jogar com gente que não fica puto quando perde, cara. Porque o maior problema do Magic Maze é aquela galera competitiva que fica socando, fica puto porque outro não tá vendo. Enfim, ele é um party game, family game, levinho. É pra se divertir, é pra perder e rir. E se você não for capaz disso, cara, nem joga. Fabrício, a Conclave anunciou o Cusco. Tem o Tikal e Meshka. Vale a pena ter na coleção? A versão atual do Cusco é o Java. Eu ainda não joguei. Muitos amigos meus já jogaram e todos eles falam que na trilogia da Máscara, o Cusco e o Java, ele ficaria em segundo, abaixo do Tikal. Muitos deles não entendem por que o Meshka tem mais visibilidade do que o Java. Eu particularmente gosto do Meshka, mas quem me conhece sabe que o Tikal é top 5 da minha vida. Então eu estou esperando aí, ansiosamente, pela versão do Cusco pra poder jogar, fazer review aqui no canal e poder dizer com clareza qual é a ordem da trilogia da Máscara pra mim. Estou começando agora. Como faço pra jogar jogos mais pesados? Tira o jogo da estante, põe na mesa e joga, maluco. Agora falando sério, existe um processo de adaptação e ele vai ali pelos eros médios. Você tem muito deles no mercado nacional. Porque o problema dos jogos pesados não são as regras. É porque a maioria deles é bem punitivo. Então se você não entender que tem jogo que vai te punir severamente, é melhor você nem jogar jogos pesados. Já tem jogo que eu saí com pontuação negativa e nem por isso eu deixei de jogá-lo de novo. Como por exemplo, o Dangerous Lords, cara. Que é um jogo que você monta um labirinto, os heróis vêm, destrói tudo e tudo que você planejou vai por água abaixo. Então não é uma questão de regras. É uma questão psicológica de você entender que um jogo pesado vai te punir e não vai ter pena. Como diriam os amigos meus, cara. É terra onde o filho chora e a mãe não vê. Como jogar outros jogos sem ser Gaia Project antes de dominar todas as raças? Não vou negar que eu tinha essa obsessão de conhecer todas as raças do Gaia Project. Mas te juro, já desencanei disso. Então hoje, cara, eu já pego outros jogos, já sento, já vou embora e o Gaia tá sempre ali no meu coração. Se tiver que jogar, sentar, eu vou olhar minha listinha de raças que eu já joguei e escolher uma que ainda não tenha jogado pra poder experimentar. Mas já deixou de ser uma obsessão de ter que ser cumprido até o final do ano. Enfim, virei free player total. Comprar expansões ou novos jogos? O curioso é que duas pessoas fizeram essa mesma pergunta. E ela não é fácil de responder. Eu, por exemplo, gosto muito de explorar um jogo base até ter uma expansão dele. Eu joguei umas 5 partidas de Terraform Mars até pôr a primeira expansão pra jogar. E hoje, eu não consigo jogar sem ter as 3 expansões já lançadas no Brasil. Mas a minha dica é, se você tem algum jogo que já jogou bastante, já experimentou, já tá super malandro nele e tem uma expansão pra dar aquele tchararam a mais, compra a expansão. Do contrário, cara, compra um jogo novo pra você poder experimentar. Um outro caso que aconteceu comigo foi sobre o jogo Village. Eu gosto demais do Village, desde os designs até como o jogo se desenvolve. E depois de algumas partidas, eu descobri que a expansão do Village Inn adicionava um jogador a mais e uma nova casinha pra você poder ocupar, né? Que é a estalagem. Você vai botar um parente seu lá pra conhecer pessoas. Eu fiquei louco atrás dela e quando eu coloquei ela na mesa, minha cabeça explodiu. Eu gosto muito dela. A mesma coisa foi com a expansão Port, que muda a parte de viagens lá em cima que não é tão legal. Dá uma nova cara pro jogo. Então, pra mim, elas não são essenciais no jogo, mas dão um outro tcharana quando você vai jogar. Então, seu objetivo agora, cara, é descobrir quando o jogo chegou no máximo ali, no limite da exploração, e pegar uma expansão e colocar nele. Mas já fica a minha dica, compra as expansões do Terraform em Mars, que o jogo cresce absurdamente. Fabrício, indica algum jogo para seis pessoas sem ser party game? Irmão, fácil. VT Country, pra mim, é o melhor jogo nesse modelo. E se você tiver acesso a jogos gringos, cara, tem o Townhousing, que é bem bacana, cabe dez pessoas, e com seis ele funciona absurdamente bem. E se você curte cooperativos, essa lista explode. Tem o Zombicide, que você pode jogar com um número infinito de pessoas, é só aumentar o número de spawns de zumbis. Na gringa, tem o Time Stories, que você pode jogar com um número par de pessoas também, que é sensacional, recomendo fortemente. Enfim, tem bastante jogo aí pra seis player, que, meu irmão, vai ser só sucesso. Fabrício, como é que foi o carnaval do Aftermath? Cara, eu joguei bastante, mas a coisa foi meio tensa. Meu coroa teve um problema de diabetes aí, ficou meio internado, então eu fiquei dividindo a tensão entre o hospital e jogar com os amigos. Eu sou um cara que curto alguns blocos, gosto muito do monobloco, então quando eu vou pra rua, cara, geralmente é só pra ver o monobloco, que é no domingo depois do carnaval, né? Mas assim, no dia a dia do carnaval e pra bloquinho e tal, eu não rolo. Geralmente eu vou pra casa dos meus pais, que moram fora do Rio de Janeiro, que tem piscina, tem praia, tem lagoa, mas como que teve essa prada com o meu coroa, eles ficaram no Rio, então o carnaval do Aftermath foi jogando na casa dos amigos e criando conteúdo. Vamos pra última aqui que é bem bacana. Qual é a pontuação do macaco? Tem muita gente que vê um macaquinho nos resultados do Aftermath, nos stories do Instagram. E o que significa isso? A pontuação do macaco é pra gente dar uma zoada naquele teu amigo que faz uma pontuação tão ruim que se você colocasse um macaco em cima da mesa jogando, o macaco faria mais ponto que você. A explicação sobre isso tá num vídeo lá no Coelho que ele fez em agosto do ano passado, que eram os vídeos diários dele, que ele jogava board game todo dia. E que eu participei junto com o Bousada, a gente jogou um Gaia Project. E eu quase fiz a pontuação do macaco. Vai lá no canal do Coelho que tem um vídeo que o Bousada explica como que é a pontuação do macaco no Gaia Project. Mas essa pontuação pode acontecer em qualquer jogo. E na verdade virou mais uma maneira de você zoar aquele teu amiguinho que fez uma pontuação bem baixa. Bem rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Lembrando que não deu pra colocar todas as perguntas no vídeo de hoje porque foram várias. Algumas eu já separei pro próximo vídeo. Mas se você quiser ter garantia de que sua pergunta vai aparecer aqui no vídeo, torne-se um apoiador do Aftermath no PicPay. No plano de Forte Abraço você já tem essa prioridade. Então clica no link e escolhe o seu plano apoiar o Aftermath e tem a sua pergunta ali daqui no Conselhos Lúdicos. Não esquece que ainda tá rolando o Prêmio Ludopedia na descrição do vídeo tem o link clica lá dá o joinha do lado da cara do Aftermath isso é muito importante pra gente. Inscreva-se no canal curte e compartilha pra ajudar na divulgação assiste esses dois vídeos aqui do lado beijo, forte abraço e até mais! E aí